Olá, boa tarde, boa tarde a todos, pessoal. Mais uma vez vou fazer uma análise sinótica da situação meteorológica do dia de hoje, 25 de março de 2021. Como já é costume, a gente começa, eu, começo analisando imagens de satélite no canal infravermelho para uma ampla região do continente sul-americano e oceanos adjacentes. Como sempre falo, o objetivo desta discussão é simular como se fosse um laboratório, um laboratório de meteorologia sinótica que geralmente pertence a uma disciplina da carreira de meteorologia e nesse laboratório a gente identifica o sistema meteorológico de escala sinótica principalmente através de um análise de diferentes cartas de superfície e altitude e com um análise complementar da imagem de satélite identificando o sistema meteorológico e a partir daí finalizo falando um pouco da previsão desses sistemas meteorológicos para os próximos dias. Mas sempre, como falo, este laboratório tem como objetivo principal o diagnóstico, análise meteorológica que geralmente hoje em dia não é muito utilizada devido a diferentes motivos, principalmente o acesso mais fácil que a gente tem aos modelos numéricos, isso já de alguma forma evita que muitas pessoas realizem uma análise sinótica mais detalhada, vai diretamente no modelo, mas a gente sabe que a meteorologia nasceu com a observação, então análise sinótica faz parte justamente dessa observação. Mas aqui vemos na imagem de satélite o destaque neste momento se centra em duas áreas do continente sul-americano, uma área preferencial, como vocês podem ver aqui sobre Argentina, Uruguai, principalmente na faixa central da Argentina, aqui no nordeste da província de Buenos Aires, centro também da província de Buenos Aires e já indo para a região de Uruguai. A gente vê um aglomerado de nubes bastante importantes sobre esse setor com topos bem frios em função da cor brilhante da imagem que representam nubes com grande desenvolvimento vertical. Essas nubes convectivas já se formaram ao longo do dia de ontem, madrugada de hoje, e ao longo do dia de hoje estão provocando chuvas bastante importantes entre 40 e 60 milímetros na província de Buenos Aires e também agora no interior, aqui da província de Santa Fe, parte de Córdoba, indo para Entre Ríos, toda essa região está sendo propensa a ter chuva volumosa e também a gente vê em algumas áreas do Uruguai. Simultaneamente, além de ver esse tipo de aglomerado bastante importante com sistemas de escala menor, escala subsinótica, meso escala embutidos dentro desse amplo aglomerado de nubes, se vê aqui alguns núcleos mais cometidos, mais intensos. Também vemos a oeste, sobre oeste dos Andes, principalmente aqui nesse setor, na faixa central, centro norte, centro do Chile, centro sul do Chile, e já atravessando os Andes e já sobre a Argentina, na província de Neuquén, parte de Mendoza, já entrando na província de Rio Negro, e também na parte de La Pampa, se vê também nebulosidade, que de alguma forma está associada, em função da circulação desse tipo de nebulosidade, à presença de um vórtese e o cavado atravessando os Andes. Eu poderia imaginar toda uma ampla região, imaginando o fluxo na troposfera média, aqui um fluxo predominantemente de noroeste, como intuindo que observamos um cavado cruzando os Andes, e esta seria a parte do vórtese, que vai cruzar também, que está cruzando neste momento. Essa seria uma área preferencial, da imagem do dia de hoje. Vemos que aqui os topos não são com grande desenvolvimento, aqui temos nubes baixas e medias, mas podem atingir também topos frios, e com nebulosidade mais convectiva, mas isso geralmente ocorre conforme esse ar frio na troposfera média, associado ao cebórdese e o cavado, penetra sobre uma região com temperaturas mais elevadas e um ar mais úmido, como seria todo esse setor. Lembrando que toda essa região geralmente está embebida agora por uma massa de ar tropical, depois a gente vai ver a análise das cartas de superfície, e geralmente ar frio por cima, em função da presença desse cavado com um vórtese, entrando sobre uma região muito quente e húmeda, provoca esse tipo de instabilidade. Outra região preferencial, ao meu ver, está associada aqui sobre o norte do continente sul-americano, principalmente o nordeste do Brasil e parte da região norte do Brasil, aqui entre o nordeste do Pará, todo esse setor falla no norte do nordeste, principalmente Maranhão, Piauí e Ceará. Aqui, através desta imagem de satélite, a gente já consegue ver a nebulosidade, configurando-se como se fosse uma banda dupla, se a zona de convergência do Atlântico Sul, lembrando que neste época do ano, geralmente entre março, entre fevereiro e março, a Cersich aparece uma banda dupla, principalmente no océano Pacífico, bem mais definida, como a gente pode ver aqui, uma aqui e outra aqui, depois a gente vai ver mais em detalhe, vou colocar aqui mais ou menos onde eu colocaria esse sistema, em função da apenas da animação da imagem de satélite. Eu colocaria mais ou menos por aqui, uma banda, outra banda, e no Atlântico não está tão bem definida, mas eu colocaria uma banda aqui, e outra menos definida aqui. Lembrando que a Cersich, no océano Atlântico, geralmente é menos duradoura, não é tão persistente quanto no Pacífico, que praticamente ela tem uma apresentação bem mais fácil de identificar. Nesse ano começou um pouco mais tarde, acredito que pode ter sido influenciada pelo fenômeno da Niña, que está associada com anomalias negativas na temperatura da superfície do mar, nesse setor. Agora a Niña está enfraquecendo, já começam a aparecer anomalias positivas sobre essa região, mas acredito que esse tenha sido um fator importante para demorar o início da banda dupla. No Atlântico, geralmente, sempre foi bastante confuso, não é fácil de identificar, por isso a gente precisa fazer um análise bem detalhado. Geralmente nos laboratorios, se isso é geralmente feito nos laboratorios de meteorologia sinótica nas diferentes faculdades, sempre é feita uma análise desse tipo, pelo menos se recomenda fazer esse tipo de análise. Então, essa seria outra região preferencial, porque aqui também tem volúmen significativos em todo esse setor. Hemos obtido já alguns dias atrás, a banda dupla se configurou hoje, entre hoje e amanhã, mas aí já tem chovido bastante durante os últimos dias. Agora, indo para o interior do Brasil, a gente vê que vemos a convecção em outras áreas, e não é só esse setor. Aqui vemos em grande parte também aqui do interior do Brasil, em parte da região norte, principalmente em todo esse setor aqui. toda essa região, a nebulosidade convectiva ao longo do dia, está úmido praticamente ao longo do dia, mas a tarde o aquecimento diurno favorece a intensificação dessas nuvens convectivas, dessas chuvas. Então, aparecem chuvas em forma de pancadas bem típicas para essa época do ano e para essa região, o tropical. Vemos núcleos convectivos fortes, aqui sobre, por exemplo, entre Rondônia e Mato Grosso, e também nos países vizinhos, aqui na Bolívia, Perú, Colômbia, Equador, enfim, e mais dispersos aqui na região amazônica. Lembrando que a parte relativamente mais seca se encontra aqui, no extremo norte do continente, Venezuela, parte de Roraima, e os países vizinhos. Aqui nesse setor, não sei se conseguem ver aqui, a gente já vinha com um sistema de baixa pressão, tropofeira alta principalmente, atuando já alguns dias, ele veio se deslocando de leste para oeste, um sistema retrógrado, poderíamos dizer. Lembrando que em latitudes tropicais os sistemas tensas, características, podem ser retrógrados, coisa que não acontece praticamente nas latitudes médias, os fluxos são mais de oeste, e é muito difícil ter um sistema retrógrado nas latitudes extratropicais. Aqui é mais comum, mas esse sistema estaria por aqui aproximadamente enfraquecendo em relação aos últimos dias. Continua seco sobre grande parte do sudeste, tempo seco, depois a gente vai ver a que se deve, basicamente a presença de um sistema de alta pressão, geralmente nesta Paca do Ano, nesta região, chove bastante, mesmo estando agora no final da estação chubosa, geralmente chove no sudeste, mas alguns dias está chovendo pouco. Na realidade, como um todo, a estação chubosa apresentou pouca chuva nesse setor, mas agora nas últimas semanas, na última semana, diria, estamos com um sistema de alta pressão que inhibe de alguma forma a formação de números com grande desenvolvimento vertical, pelo menos de forma mais homogênea. Aqui na região do Cone Leste de São Paulo, por exemplo, ontem tivemos algumas que outras chuvas bem pontuais e localizadas, fortes, porém bem dispersas. A mesma coisa aqui no interior de Mato Grosso. Indo mais ao sul, é bastante comum observar os transientes que a gente normalmente observa, nas latitudes extratropicais, os sistemas aqui têm uma baixa, com uma baixa cruz, aqui tem outra baixa cruz com uma frente, que está aqui na altura da provincia, no sul da provincia de Buenos Aires, depois a gente vai ver a imagem. E aqui também, sobre o Pacífico Sul, se vê uma série de vários sistemas, sistemas de baixa pressão, perturbações ciclónicas, sistemas baroclínicos que passam rapidamente sobre essa região. Vemos aqui, mais uma vez, no Chile, as células abertas, perdão, fechadas, todo esse setor, nubes baixas, a tonalidade cinza, da imagem, me permite ver que os topos são relativamente quentes, essas nubes, são nubes mais estratiformes, e fechadas, associadas a estratos, que justamente está associado à presença de antecipções subtropicales do Oceano Pacífico, que permanecem nesse setor ao longo do ano. Claro, com variabilidade em função das perturbações que podem atravessar esse setor. Vou colocar aqui uma imagem alzada, infravermelho, vejam aqui a convecção profunda, por exemplo, aqui na região norte, nordeste, aqui se vê topos bem frios, não sei se conseguem ver aqui, um topo de menos 60 ou mais, menos 70, está com uma cor roxa, ou seja, 80, aqui já lhe manganhava. quando vamos, aqui também se vê, não falei muito, mas se vê algumas nebulosidades sobre o leste e o nordeste, então vamos aqui, aqui, mas vejam que quando eu tiro o o infravermelho e deixo visível, se vê a convecção mais restrita aqui, aqui não se vê tanta convecção, mas vejam como a convecção está bem profunda aqui no interior. O que falava anteriormente, vejam aqui na região da Serra da Manchiqueira, como aparecem já algumas nuvens convectivas, em função da forção teolográfica, o calor, a umidade, favorece esse tipo de nuvens. Aparecem alguns pequenos núcleos convectivos, mas não gerar pouca coisa nesse setor. aqui já me permite, vejam aqui a distribuição espacial da nebulosidade, me permite, como aparecem como se fossem ruas, me permite inferir um vento de coadrante norte, sobre todo esse setor. Indo para a região mais perigosa do ponto de vista de chuva, toda essa região convectiva, vejam os núcleos convectivos aí sobre esse setor de Argentina, Uruguai, aqui na provincia de Entre Ríos, vejam que são núcleos bem importantes, topos bem brilhantes, lembrando que o visível mede a Olvedo, e quando coloco infravermelho, também aparecem topos frios. Aqui, tudo isso que está aqui parece mais cirros, que também mede a temperatura as nubes cirros são nubes de gelo altas, frias, então o canal infravermelho permite identificá-la bem. Aqui vejam que o visível praticamente é transparente ao canal, aqui por exemplo temos todos os cirros, vejam que o visível é praticamente transparente às nubes altas, quando coloco aqui infravermelho, vejam como resalta mais. Aqui sobre o, aqui também se é um núcleo convectivo aqui na região da Serra Catarinense, um núcleo bastante importante, ou aqui, um núcleo convectivo, lembrando que toda a serra também é forçante, a Serra Gabucha catarinense força a chuva. Vejam que aqui tem tudo nubes de gelo, um canal infravermelho, mostra que nubes de gelo, quando coloco visível, resalta muito mais. aqui já se vê, vejam que sobre esse setor aparece um sistema, essa frente que estava sobre oceano, aqui se vê algumas células abertas, uma massa mais fria, polar, a frente parece mais oceânica, mas dá para ver que penetrou aqui, se é relativamente mais frio, e simultaneamente vejam que aqui todas as nebulosidades já com textura um pouco mais desenvolvida, está associado como a gente vai ver a outro sistema que está cruzando, a parte do vórtice que está cruzando, aqui. Mas o pior está aqui, se a gente coloca infravermelho aqui, vejam que os topos são mais frios aí, aqui são mais nubes baixas, nubes baixas, e aqui mistura a nubes baixas, medias e altas, e tem a nubes mais desenvolvida, ou deixa visível. Os núcleos comitivos se vêem em várias partes do continente sul-americano, vejam aqui na região selvática do Perú, também. Está bem, bem, bem desenvolvida. Queria mostrar aqui a chuva acumulada 24 horas das 12 de ontem às 12 de hoje, pelo menos dados, através dos dados sino, aqui temos acumulados, o mais importante foi o que isso é de Santa Fe, parte de Córdoba, lembrando que isto da 0 de ontem, perdão, as 12 de ontem às 12 de hoje. Começou a llover, mas aqui já deve continuar acumulando em todo o setor. vamos ver um pouco mais na região nordeste, que já olha aqui na região nordeste, acumulados aqui inclusive 90, quase 100, 80, 60, aqui está llovendo, do ponto de vista climatológico está mais ou menos acompanhando a climatologia, lembrando que época que maior, olha aqui, 110 milímetros, na frontera entre a isla do Marajó e Amapá. No interior aqui do sertão tem llovido um pouco também, 26 milímetros, 30 milímetros, rio grande do norte aqui na Tau, 30 milímetros, onde está com bastante déficit em praticamente todo o setor. Vamos ver aqui a análise, que eu fiz aqui por exemplo a análise que eu fiz das 12 UTC. Aqui primeiro coloquei um sistema frontal, mesa que já está bastante exprimida, essa frente coloquei ao sul do Mar de Plata, 20 e 19 com vento norte, aqui já está 16 e 15 com chuva, chegou um gradiente aqui mais ou menos importante de T e TD e aqui forcei também um pouco mais mas ao norte tem uma frente quente, coloquei aqui, não sei se conseguem ver aqui gradiente de espessura, aqui tem outro gradiente de espessura um pouco mais largo, lembrando que a frente quente não não apresenta grande contraste de T e TD, não são tão, não são tão, não são um contraste horizontal muito forte, mas eu coloquei, geralmente, chove do lado quente, vejam aqui, com bastante chuva de manhã, toda essa região do Uruguai, província de Buenos Aires, aqui em Buenos Aires está de norte, 21 e 20, 21 e 21, aqui está 20 e 20, 18, está vendo? Tem 2 ou 3 graus de Uruguai do Sameno e aqui está mais úmido e com menos, e sem chuva, aberto, lembrando que nos dias anteriores a gente vinha entrando esse ar úmido vindo da região amazônica, em função dos altos de baixos níveis, trazendo esse ar mais quente e úmido e penetrando, para latitudes mais altas, aqui vejam, 20 e 20, 22 e 20, tem um pequeno gradiente, nada muito significativo, e aqui eu mendei, depois vou mostrar uma carta maior e mendei para o Oceano Atlântico, aqui sobre o, Brasil, vejam que os ovalos são acima de 20, grande parte do Rio Grande do Sul, aqui também, está tudo muito úmido, olha aqui, 27 e 23 das 12 UTC, toda esta região muito úmida, com uma área de baixa pressão, claro, quando pego o outro, o outro zoom, um pouco, mostrando aqui, parte do Sudeste também, vejam que, está úmido aqui, ou 20, só que não chove, porque temos uma tampa, que inhibe a formação de nebulosidade, e a chuva, mas, no geral, estamos ainda com uma massa de arco tropical, sobre grande parte do Brasil, vejam que, praticamente, está dominado por uma massa de arco tropical, sistemas mais baroclínicos, encontram praticamente, bem no extremo, Sudura ando Ursu, e países de mitrofeira, mas, aqui, vejam os ovalos muito elevados, 22, 20, 22, tudo acima de 20, mas, aqui, eu coloquei um pequeno acabado aqui, acabado invertido, só para mostrar os ovalos, as temperaturas, 25, quase, bem elevadas, bem elevadas, aqui, se vê um pouco mais seco, mas, mesmo assim, são valores relativamente climatológicos, sempre na região litorânea, mais úmido tudo, algumas áreas com neblina, matinais, geralmente, isto ocorre aqui, já nas áreas de serra, vale do Paraíba, durante o outono, o dia fica mais aberto, tem uma perda radiativa, e durante a noite, se resfria a terra, e o ar em contato, se resfria e satura, se forma neblina no vuelo, já são fatores bem característicos do outono. Aqui, o o domínio maior, vamos ver aqui, vejam, os transientes que se veem na imagem do satélite, um aqui, entrando na Patagonia, das duas UTC, já próximo, aqui, Tierra do Fuego, ou outro sistema, de 994 milivares, aqui, bem, no océano Atlântico, o sul, e o ramo frio, como falem, sobre o mar do Plata, e o ramo quenche, indo em direção para o oeste, concatenando-se com outro sistema, aqui, a alta sul tropical do San Atlântico, de 2024, e aqui, essa frente, quenche e Mendea, que conoce na região marroclínica também. Vejam aqui, o que eu mencionei anteriormente, aqui, se veem um núcleo frio de 5.460 metros, um gradiente de espessura, 500 barra 1000, e, e, por outro lado, aqui, imagina uma parte de anterra do cavado, vejam um campo de espessura, então, essa advecção de vortigidade ciclônica, interage com uma região marroclínica, aqui, de alguma forma, pode dar origem a um processo ciclogenético, dependendo, como a advecção de vortigidade ciclônica, atua, ou chuva, chuva volumosa também, e conforme o cavado, cruza o sando e se organiza melhor, aí, o ciclônico pode se formar com mais detalhe, mais força, poderíamos dizer, nos próximos horários. Neste caso, o que acontece? Temos pulsos de ondas curtas, embebidos nesse fluxo, agora vou mostrar a carta de 500, que interagem, e vão provocando essas perturbações, que são as mais perigosas, que provocam chuva volumosa. Depois, quando o vórtice consegue cruzar mais, de forma mais certa, aí se organiza melhor, e pode dar origem a um fenômeno ciclogenético. Ciclogenético, seria um modelo conceitual de ciclones extratropicais, aqui no continente sul-americano. Mas aqui estamos com uma massa de ar tropical, bastante importante. A C-Sitch, vejam como coloquei, em duas bandas, mais ou menos, como coloquei uma imagem de satélite. Vou colocar aqui isso, para que se demonstra. aqui, 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 por exemplo, um produto que eu gosto bastante, aqui estou usando um modelo, um modelo global, um GFs, mas pode usarse qualquer outro modelo, análise de um modelo, água precipitável, colorida, acima de 45 milímetros, e, eu venho em 500, esses sonhos negativos, são essas isolinhas, em amarelo. Aqui está mais fácil, do que aqui, mas eu vejo aqui, eu extrapolei aqui um, e extrapolei aqui o outro. Aqui temos a confluência dos vetos, em 925, e a humedade relativa entre 500, entre 700 e 850. A principal coloquei aqui, e a outra secundária aqui. Um campo de chuva previsto, para as próximas seis horas, chuva convectiva, me mostra, de alguma forma, essas duas bandas. Por isso, também me ajuda, a posicionar esse sítio, onde eu posicionei, geralmente a previsão, para as próximas seis horas, onde vai chegar nas próximas seis horas, e onde, a chuva convectiva, onde vai estar a sítio nas próximas seis horas, que justamente é onde está agora, porque a sítio não se mexe muito. Ela tem um deslocamento muito, muito pequeno, em curto prazo de tempo. É um sistema bastante estacionário. Vamos ver aqui os outros níveis. 850, aqui se vê bem o low-level jet, o jato de baixos níveis, 25KT. Aqui se vê, se formou uma valla, 12 UTC, se formou um sistema de baixa pressão. Mas aqui o jato está bem intenso. Vejam o low-level jet, o jato de baixos níveis, ou o jet de capas baixas, ele vem na parte dos alícios, o clássico, desta estação jubosa, penetrando, atravessando a região amazônica, e indo em direção à região do nordeste da Argentina, onde está chovendo. Porém, temos também uma contribuição do Oceano Atlântico. Vejam aqui um braço do Anticilônio Subtropical do Oceano Atlântico, que penetra aqui, e se junta com esse outro braço. Lembrando que o jato de baixos níveis, geralmente, tem essa característica. Geralmente, no verão, ele é determinado pelo jato que vem daqui, mais ao norte, atravessando, através do salício, e durante o inverno, quando o Anticilônio Subtropical do Oceano Atlântico está mais ao norte, o braço dele, mas ao norte, vem através desta parte e traz esse ar do oceano. O jato de baixos níveis é determinado. Claro, aqui acaba contribuindo também, traz um ar mais quente, mas uma componente do Oceano Atlântico. O jato é determinado mais pela borda ocidental do Anticilônio Subtropical do Oceano Atlântico. Só que agora estamos com uma situação mista. Tem uma contribuição do Atlântico e do Atlântico e do Salício. Se vê bem aqui. Se a gente vê os valores, mais ou menos, para ver os orvalhos, 15, é tudo úmido, só que aqui vejam que está mais seco, em Brasília. Aqui não está seco, 14 graus, está vendo? Não está seco, mas estamos com uma circulação anticiclônica, inibidora da formação de nebulosidades. aqui também, nas duas UTC, está com oito, na região do Porto Alegre, mais conforme esse sistema avança para o este, já começa a aumentar a humedade também. Aqui aparece um anticiclônio, enfim, aqui na superfície se vê praticamente um reflexo do aqui do que se vê na superfície, em 850. Em 700, aí se vê melhor, veja na volta, que está aqui sobre grande parte do centro-sudo do Brasil, que de alguma forma ajuda a inibir a formação de números significativas. O logo da Belchete aparece também, lembrando que esse sistema aparece em 700 e 850. Não está fechado aqui, como vimos em 850, tinha uma vaga aqui no noroeste da Provincia de Buenos Aires, aqui ainda não fechou, mas é importante, vejam aqui o vórtice, esse outro vórtice que estava cruzando os Andes, se vê já aqui em 700, com a temperatura do zero aqui já no centro do Chile, 2 e menos 2, aqui se vê a temperatura. Isso termo de zero, 2 e menos 2. Mas já está o vórtice aqui, aqui também se veia, mas praticamente ele já está mais forte, já está cruzando aqui, aqui se vê um pequeno, uma circulação ciclônica, mas em superfície já está aqui, lembrando que isso acontece, a desfasagem acontece justamente pela altura dos Andes, conforme ficamos mais, em nível mais alto, o sistema demora em cruzar, tarda em cruzar, se forma mais fácil, em baixa, nos níveis baixos, principalmente pela advexão de vórtice de ciclônica, lembrando que a queda de pressão em superfície, isso podem perguntar, isso se vê praticamente em sinótica, mas os alunos já devem conhecer bem, a equação de subchiclife, a tendência da pressão em superfície vai depender dentre os principais fatores da advexão de vórtice de ciclônica na tropófera média, como a gente vai ver agora em 500, existe uma forte advexão de vórtice de ciclônica que ajuda e contribui a diminuir a pressão em superfície, e isso faz com que se forme uma baixa, como aconteceu nesse caso, em superfície se vê uma baixa bastante ampla, porém não restrita, e não tão fechada como se vê ou se vê, perdão, em 850. Vamos ver já, mas aqui já vem esse sistema inibidor, essa alta, como falei aqui, mas para ver os alícios e ver a convergência, também a contribuição da humedade, como entra o ar úmido aqui sobre esse setor, vamos ver aqui 500, aqui se vê também a circulação anticiclônica, vejam, toda essa circulação anticiclônica de alguma forma inhibe a formação de números, vejam que está bastante seco, menos 7, 37, menos 5, menos 42, aqui já está mais chúmido porque o galeão está mais em contato com o oceano em relação a aqui o interior e a alta afeta mais esse setor. Aqui, por exemplo, também no sobre Paraná, Londrina, menos 7, 23, está relativamente seco, aqui já fica mais húmedo, aqui também está bastante seco, então das 12 UTC, e vejam que esse núcleo frio está com menos, mais ou menos, menos 17 graus, aqui está menos 23 do Chile, e aqui menos 15, entrando aqui na província de La Pampa, um núcleo relativamente normal, frio, como qualquer vórtice, aqui se vê o vórtice fechado, um núcleo de 5.640, aqui no centro do Chile, aproximadamente em 37 graus, e 70 graus, 73 graus oeste, do lado chileno. O que estava falando é justamente isto que está aqui, toda essa advecção de vórtice de ciclônica, aqui, aqui temos a advecção de toda esta região, o vento vem de uma região com curvatura ciclônica, advecção pelo vento, então toda esta região vai ser propensa a provocar uma queda de pressão, a pressão, a tendência da pressão tende a diminuir, e aí cai a pressão, e aí a tendência é que se formam ciclônica ou principalmente pode ser formam ciclônica ou manter ativa uma região macroclínica como se vê aí na carta de superfície. Então, esse seria o sistema monitorando as próximas zonas, já está provocando bastante chuva, a gente viu na imagem de visível, muito vermelho, está bem, bem intenso, aqui, todo o setor, vamos mostrar aqui 250, aqui na região tropical vemos o vórtice aqui, um vórtice nordeste não muito significativo ao este da Bahia, esse vórtice também que eu falei já há vários dias que está, que está perdendo força aqui sobre Mato Grosso, Alta Bolívia está praticamente deslocada para oeste, aqui entre Perú e Oceano Pacífico adjacente, os diferentes jatos, aqui podemos de alguma forma inferir vou marcar aqui mais ou menos os jatos, aqui temos o jato subtropical, geralmente e aqui já aparece o jato polar, o ramo norte, o jato polar, e aqui, ou aqui também aparece um pequeno ramo norte, e aqui já o ramo sul jato polar, lembrando que o jato polar de alguma forma reflete a presença de um sistema frontal em superfície, então justamente aqui tínhamos, lembram que tínhamos uma frente fria, aqui justamente no estado jato polar, aqui tínhamos outra, aqui temos um sinal do jato polar, ou seja, vai entrar um mar um pouco mais frio, mas um evento ciclogenético geralmente não está associado a uma onda polar nesse processo de formação, se asocia com uma onda polar quando se acopla com uma frente, principalmente no inverno, está sendo o ar polar e aí puxa o ar frio do océano atlântico do sul do continente para latitudes mais baixas, mas neste caso vemos praticamente a presença de um jato sul troplicado, aqui aparece um pequeno sinal, isso me está dizendo que está de alguma forma dando suporte dinâmico a esse sistema transiente que seria uma região macroclínica, que seria a frente estacionária também aqui, então aqui temos vários fatores aqui, por exemplo, todo esse fluxo difluente dos ventos aqui favorece a provocar, tem forte difluência aqui nesta região, tem uma queda de pressão rápida na superfície, então isso vai provocar uma convergência de massa e um forte levantamento. Está bem forte. Vamos ver aqui rapidamente um campo de 500 minivares. em 500 milivares, bom, o que eu falei, altura de seu potencial em 500, as isolinhas, amarelo, humedade relativa em 500, a partir de 70%, tudo verde acima de 80 e omega negativo em essas isolinhas em siam. Então, se vê um vórtice, um cavalo associado e toda essa parte dianteira, não sei se conseguem ver ondas curtas embebidas, são as peores, porque provocam essas chuvas severas. Então, temos essa área preferencial e temos aqui cruzando os Andes que isso vai dar origem futuramente probablemente a um episódio ciclogenético. mas já a própria adicção de mutilidade ciclônica já está gerando tempo severo. Aqui vemos toda essa região maroquínica mencionada anteriormente, o sul paralelo 45, a alta que de alguma forma iniba a formação de nuvens significativas sobre esse setor e aqui na região norte está tudo muito úmido com bastante levantamento e a função da própria convecção que também gera levantamento. A gente vê as linhas de corrente vemos aqui simulação anticiclônica em grande parte do sudeste e parte do centroeste. Omega negativo em amarelo vejam que está bem forte aqui. Aqui vemos a temperatura em 500, vejam que interessante estudo inferior a menos 12. Mas aqui está com menos 20, menos 22. Aqui está bem frio. Em 250 vemos ambos os vórtices com suas divergências em verde e amarelo, a alta da Bolívia e toda esta região bem divergente justamente onde temos a convecção provocada pelo forte aquecimento diurno principalmente. E aqui vemos também a divergência, vejam que interessante a divergência provocada justamente pela difluência dos ventos e também a própria convecção que gera divergência. Mas o fator principal seria esse cavado e esse jato que gera aqui uma forte difluência dos ventos. e em consequência a divergência. E a divergência na amplitude favorece a convecência sobre o fator principal. E isso gera mecanismo de levantamento. Se a gente ve aqui humedade, vamos ver aqui os índices um pouco, as 12 UTC, humedade relativa na camada 500, 850. Toda esta região húmeda, muito húmeda, com bastante instabilidade, bem saturada aqui. Vejam que aqui sobre Paraná a parte do extremo de São Paulo também tem bastante instabilidade e está bastante nublado. E isso também pode estar também aqui, vejam que aqui se vê um pequeno cavado. Pode estar influenciando esse cavado aqui com divergências, pode estar ajudando a provocar alguma outra instabilidade nessa transição entre a Alta e uma região que não tem praticamente sistemas relevantes. Mas está úmido. Se a gente vê, aqui tem um pouco de nebulosidade. Normalmente se intensifica ao longo do período conforme a convecção vai crescendo. aqui toda essa parte seca vem baixo humedade relativa nessa camada e aqui tudo muito úmido. Mencionado que toda essa região vem húmeda com chuva, vejam que está saturado, os índices não são tão elevados, são listas, porque praticamente depende muito quando não tem sistemas horroclínicos, o listo, o CAPE, a maioria dos índices depende do ciclo de 1 e da coluna da humedade em toda a coluna. Então, está todo homogeneizado, está toda a coluna relativamente quente, o lift geralmente não vai ser muito e o CAPE é muito elevado, mas tem algumas áreas com bastante estabilidade, aqui menos 2, menos 4, aqui o esquema antogoroso. O CAPE também está bem elevado aqui em algumas áreas, mesmo que está seco. Eu falei, tem humedade, só que não tem levantamento, mas no geral tudo acima de 35 e a pior parte de manhã estava aqui no centro da Argentina com 35 e um certo acima de 400. Aqui se vê bem o posicionamento da frente. O CAPE com vertical toda também está bem mais intenso aqui sobre perdão, está relativamente importante aqui em cima de 25 sobre o sul da provincia de Buenos Aires está mais intenso aqui sobre o centro da provincia de La Pampa norte dentro do Rio do Rio Negro o total total também está acima de 50 que está bastante importante. Aqui de manhã temos um vertical total também bastante importante. demandam que o vertical total é o gradiente vertical da temperatura entre 850 e 500 corresponde a um ciclo diurno principalmente. Durante a tarde a temperatura de 850 aumenta então o vertical total aumenta. 1500 praticamente em regiões tropicais se mantém com o mesmo valor. Vejam que aqui praticamente o vertical total não existe porque está todo úmido está todo úmido chovendo e o gradiente vertical de temperatura praticamente é muito fraco. De tarde provavelmente aumenta. Por exemplo aqui temos a tarde de ontem vejam que aumenta um pouco porque aqui não aumentou justamente porque continua llovendo. O CAPE vejam que o CAPE não é tão elevado de manhã cedo mas aqui já estava acima de 500 e aqui acima de 1500 nessa região. Lembrando que nesta região já o fuso horário é diferente aqui já e a intensidade da reação solar já nesse horário maior do que aqui então o CAPE apresenta valores maiores. E vou mostrar aqui só a previsão para as próximas horas e a ver se tem só para ver como variam os índices. e no atualizo vou colocar a da 6 UTC para as próximas horas preferencial e tem outras cruzando aqui os Andes. Veja que aqui se vê um pouco de Omega negativo justamente por um próprio aquecimento diurno, apesar de que estamos com uma alta. Veja que forte divergencia aqui na base do Prata. Está bastante humido e sabe mais aqui sobre onde justamente observamos a convecção mais profunda, uma imagem de satélite, aqui né, aqui não está tão instável, porque aí já entrou um pouco de ar mais refrigerado, poderíamos dizer. Veja que aqui também está bastante instável, com essa instabilidade, ou seja, tem uma certa instabilidade, incluindo aqui sobre São Paulo, só que não é uma dinâmica muito favorável, somente aqui temos um pequeno acabado de 250, e em 500 praticamente não se vê nada. O vertical total, veja que está muito forte aqui, ou seja, está, se tiver alguma chuva vai ser bastante severa aqui entre Paraná e Santa Catarina, principalmente divisa com os estados de Mato Grosso do Sul. São Paulo e São Paulo, vejam que aqui está bem instável, ou está bem húmedo também, com 40 de cá. Aqui, aqui já não, aqui já está seco. E o cape, vejam como cresce, o cape foi acima de 1500 aqui. De manhã, vejam que estava baixo aqui, e cresceu justamente pelo próprio aquecimento diurno. Em grande parte, vejam como se vocês comparam esta figura aí e esta, vejam como aumentou aqui. E justamente o próprio aquecimento diurno, o cape, energia potencial disponível, que neste caso é basicamente determinada pela radiação solar, o aquecimento superficial. E agora, vejam que aquecimento de novo caiu um pouco, o índice de consumo de cito diurno. E agora, vejam aqui um, um 850, vejam aqui um low-level jet, como vai direcionado justamente a Valle do Prata. Hoje é tarde, vejam que aqui está praticamente um 850 humedade mesmo que aqui. Isto está úmido aqui em São Paulo, só que não há mecanismo de levantamento, há um inibidor, um sistema de inibidor que seria essa alta. E agora, aqui se formou essa baixa, né? E em superfície, bom, aqui um modelo de bastante chuva aqui na fronteira entre Uruguai e Argentina, né? Praticamente. Bom, vejam aqui essa onda curta justamente, né? Vamos avançar mais um pouco, olha aqui, aqui, amanhã de madrugada, vejam que aqui aparece com bastante levantamento. Hoje, amanhã aqui, também não falei mais aqui, toda essa região que a gente via que estava instável, aqui, pode ter chuva forte, toda essa região. Bom, aqui. Vamos focar primeiro esta parte, que é uma parte mais relevante, digamos disto, sexta-feira, vejam como vai, aqui sexta-feira de manhã, já está cruzando o vórtice, um low-level jet, aqui se formou uma área ciclônica, ampla, me parece que tem duas, uma aqui e outra aqui, olha aqui, isto já seria, vejam que tem duas, uma aqui e outra aqui, sexta-feira de manhã. Não. Esta se forma aqui por uma e aqui tem outra, não sei se conseguem ver. Uma aqui, a sudeste do Rio Grande do Sul, e outra no centro da Provincia de Buenos Aires. A sudeste do Rio Grande do Sul seria isto que está aqui, informamos que já por isto, e este outro forçante seria. Vai continuar com bastante chuva nesse setor, continua a massa muito húmeda e instável, tudo instável, né? Aqui fica, vejam que o vértice total aumentou agora, amanhã tarde, provavelmente ficou aberto, o aquecimento permitiu um aumento do gradiente vertical da temperatura, mas está relativamente um pouco mais seco, vejam, 30 graus, 30, perdão, de índice K. Mas está muito instável, continua a menos 2, aqui menos 4, continuamos com o cavado, mas vejam que toda esta região, aparecem ondas curtas embebidas, então com esta situação meteorológica, pode ser que haja algumas áreas onde não chova num momento determinado e chova depois. Pode até ter alguma que outra abertura temporária, vejam que um modelo aqui, de uma parte preferencial de chuva, aqui no sul da Provincia de Buenos Aires, e outra aqui no sul do Rio de Janeiro do Sul. Aqui praticamente continua sem chuva, ou muito pouco, porque chuva no sul de Minas. e continua aqui com o manda dupla, e continua aqui com o manda dupla, ao principio, aqui seria, aqui seria, hoje à noite, aqui tem uma onda curta, tem que ter cuidado, mas a gente já mostrou recém, e continua esse sistema, essa frente quente continua atuando no seu setor, com aqui com ar quente húmedo provocado por essa baixa, aqui se junta com essa, aqui a frente continua, esta que está aqui, continua, e agora nós temos o sul da Provincia de Buenos Aires, vejam que continua a baixa formada aqui, em 850, com entrada de ar, aqui de guardante norte, só que a medida relativa está mais húmeda aqui na porção oeste, a medida relativa está na cor verde, não está muito boa esta imagem, esta figura, em altitude continua praticamente no mesmo padrão, o cavado já cursando os Andes nesse nível, com um jato subtropical, e aqui a alta da Bolívia, é mais ou menos na Bolívia, agora se posicionou um pouco mais na região climatológica, água precipitável, e o índice CAP, está tudo húmedo aqui do setor, aqui continua relativamente seco, por isso não está chovendo, e toda esta região da região norte e parte do nordeste, é úmida, por isso um modelo, eu acho que está colocando todas as yuvaladas fortes, e aqui se vê a banda dupla também, eu posso ver também se, por exemplo, a previsão da banda dupla, posso ver o modelo, e ver como está prevendo o modelo, vejam, isto seria a previsão para amanhã e noite, o que é feche continuando a banda dupla, vejam, amanhã, a noite, ou, sexta noite, ou seja, e sábado a noite, em princípio, a banda dupla se vai formar melhor, aqui, vamos, aqui, vamos, se é quinta noite, amanhã noite, perdão, hoje à noite, sexta-feira de manhã, o vórtese já cruza, sexta-feira-noche já cruzou, e fica aqui um cavalo desprendido, a banda aqui continua, veja que não se forma um ciclo, não chega, tem dois sistemas, uma vaga aqui, relativamente um cavalo, e aqui tem uma vaga mais forte, aqui tem uma onda frontal, não sei se conseguem ver, aqui está mais claro, a formação da onda frontal, mas com bastante chuva aqui, no sul da Provincia de Buenos Aires, antigamente, não há grandes mudanças, aqui aparece um pequeno cavalo, amanhã noite, aqui só pode também, de alguma forma, estabilizar o tempo, sobre o sudeste, alguma que outra pancada, veja que o índice se mantém, se a gente compara, o índice está bastante, isso seria amanhã de amanhã, bastante instável aqui, essa região, só que não há mecanismo de levantamento, conforme essa alta perca, perda, começa a enfraquecer, aí o próprio aquecimento duro não vai favorecer a chuva forte, localmente forte, não? sábado, vejam, fechou o gordo de 500, aqui parece que fica desprendido, aqui está forte, fechou bastante, por isso na superfície, vejam, fechou uma valla de, não sei, não sei o valor, mas inferior a mil milibares, não? pareceria ser, não, estaria aqui, a frente estaria aqui, não, no oeste do rio do sul, do Uruguai, com mais chuva aqui na província de Buenos Aires, e no norte da Argentina, justamente, com esse ramo frio, aqui pode aparecer também, por isso, uma onda curta, vejam aqui, embebido, esse fluxo, praticamente aqui não tem grande mudança, aqui se vê melhor o sistema, na imagem da água precipitável, sábado, sábado à noite avança, não, vamos ver, não avança muito, o problema é quando um sistema fica parado, é perigoso porque fica parado e chovendo no mesmo lugar, isso pode provocar alagamentos, sem inundações, como veem aqui, o modelo está dando bastante chuva, aqui no sul da província de Buenos Aires, isso pode provocar muito impacto nessa região, isso seria, sábado à noite, vamos ver aqui, domingo, domingo à noite, já avança um pouco, o sistema avança um pouco, veja como ficou desprendido, e se identificou aqui, veja, outro vórtice se junta, aí se acaba desprendido, e se forma uma baixa desprendida, segregada, veja que a alta aqui, continua, mil oito milibares, aqui na 250 praticamente, aqui a alta da Bolívia se desmancha um pouco, e aparece uma grita em direção ao sudeste, com um cavado aqui mais ao norte, mas continua relativamente seco, toda essa região, a gente vê que a alta persiste, domingo, segunda-feira, veja como o segundo, entre domingo e segunda-feira, aqui se acaba, se junta com essa, ó, e aí a frente, ganha força, maior, fica ou abaixa, pode ser que o sistema avance, um pouco mais, chega ao sudeste, com a amplificação dessa onda, aqui, esse cavado se junta com esse, e se forma um cavado mais forte, aqui aparece um flip-flop, baixa-alta, uma amplificação do tipo bloqueio, aqui se vê, flip-flop, flip-flop, baixa e alta, o cristão, e na quarta, na terça-noite, veja como o cavado se amplifica ainda mais, isso faz com que o sistema, a frente consiga subir mais ao norte, olha aqui, a baixa se intensifica, a frente, pode ser que chega aqui, terça-noite, aqui na costa de São Paulo, cuidado com essa adeção, de ar frio aqui, e os ventos se intensificam na costa do sudeste, isso, em função da formação de ciclones, tem que ficar atentos, onde vai ser posicionado, para mandar os alertas de vento, terça-feira à noite, aqui se vê, veja o precipitador aumenta, aqui em todo esse setor, então, poderíamos dizer que terça-feira à noite, chegaria a uma frente fria, aqui, ou quarta-feira, aqui, sobre o Conoeste de São Paulo, tá bom pessoal, por enquanto, só isso, fiquem atentos, na formação dos procedimentos ciclistas genéticos, e principalmente, façam o diagnóstico, uma recomendação para os alunos, façam sua própria análise, aqueles alunos que gostam de trabalhar em previsão de tempo, sempre façam o diagnóstico, primeiro, depois façam a previsão de tempo, tomen, traten de ter esse hábito, aquelas pessoas que gostam da previsão de tempo, e tem essa vocação de serviço, façam primeiro o diagnóstico, bem detalhado, identifiquem os sistemas, e a partir daí, a previsão do tempo, tá bom pessoal, um abraço para todos, fiquem, fico à disposição, se alguém tiver uma dúvida, eu posto este vídeo no YouTube, e aí vocês podem perguntar, questionar, o que vocês quiserem passar, um abraço para todos, chau chau, chau.